Quando eu era boiadeiro, tempo que não volta mais Me aconteceu um fato que não esqueço jamais Fui levar uma boiada lá pro sertão de Goiás Com mais sete companheiros, eu que era o capataz Ao chegar em Catalão, além de Minas Gerais Entreguei essa boiada, deixei presa nos currais Dormi muito mal a noite, com saudade dos meus pais Logo no cantar do galo, arriei o meu cavalo Parti sozinho pra trás Viajei por nove horas no avanço da colina Quando foi chegando a tarde, veio uma chuva fina Não se via viva a alma, só as aves derrapina A chuva foi aumentando com as dunas de negrina Meu cavalo já cansado esforçava morro acima Media Nossa Senhora uma proteção divina Nessa hora eu avistei lá embaixo da colina Uma casa abandonada Resolvi fazer pousada nesse ermuchão de Minas Endurei a minha tralha e soltei meu alazão Com gravetos da parede acendi o velho fogão Enxuguei a minha roupa, fiz minha cama no chão A casinha balançava no estrondo do trovão Uma coisa muito estranha foi me dando aflição Tive um pressentimento de alguma assombração Com o corpo arrepiado fiz a minha oração Me deitei todo engolido Comecei a ouvir gemidos lá embaixo do porão Aquele gemido feio perto de mim foi chegando Eu pensei que fosse alguém que ali ia passando Com uma chuva que caía a casa foi goteirando A voz triste era de um homem que estava agonizando A casa é mesmo assombrada eu assim fiquei pensando Me benzi por muitas vezes e continuei rezando Um relâmpago mais forte entrou na sala Cariando olhei pro quarto de lado E um homem enforcado na parede balançando Eu saquei meu trinta e oito de miras especiais E gritei daqui vai fogo se defenda Satanás Se errei ou acertei tanto fez ou tanto faz Sei dizer que o tal gemido já não se ouvia mais O dia já vinha perto o sol já dava sinais Consegui minha viagem a querência dos pinhais Deixei de ser boiadeiro mudei os meus ideais Dispensei toda avionada Nunca mais levei moiada lá pras bandas de Goiás